Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Está começando a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Smenia Keller e vamos juntos conferir os destaques dessa edição. Rádio Nossa Cidade Parque do Sabiá é a opção de lazer durante as férias. E ainda, cultura, vem aí a segunda edição do UDHQ Mostra de Quadrinhos de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A edição de hoje começa com opções de lazer para quem está de férias. O Parque do Sabiá, mantido pela Prefeitura, oferece diversas atividades gratuitas para quem busca diversão e qualidade de vida. Uma das opções é o mundo da criança. O espaço conta com mais de 60 brinquedos, como escorregadores, gangorras e balanços. Outra opção é o zoológico, que abriga cerca de 200 animais de 50 espécies em uma área com mais de 300 mil metros quadrados. Para quem prefere se exercitar, o Parque do Sabiá oferece uma pista para corridas e caminhadas com 5 quilômetros de extensão, bosque, ciclofaixa, academias ao ar livre, piscinas e quadras esportivas, além de passeios em trenzinhos e pedalinhos. Atenção quem gosta de quadrinhos. A Secretaria de Cultura realiza a segunda edição do Udia HQ Mostra de Quadrinhos de Uberlândia. O evento acontece de 28 a 30 de janeiro no Centro Municipal de Cultura e conta com uma programação diversificada e gratuita. A mostra terá oficinas, palestras, exposições, bate-papos com artistas e feira com produtores locais. Há virar também um aquecimento para o evento com a realização de duas oficinas. No dia 22, terá oficina de desenho estilo mangá na Biblioteca do Céu Shopping Park. Já no dia 24, acontece uma oficina de quadrinhos na Biblioteca Sucursal do bairro Presidente Roosevelt. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina e roçagem, além do catatreco, diariamente a diversos bairros da cidade. Hoje, os serviços de capina estão sendo realizados em 14 bairros de Uberlândia. A roçagem ocorre nesta quinta-feira em oito bairros dos setores norte, sul, leste e oeste da cidade. E o catatreco chega hoje em 16 bairros. Veja mais detalhes no portal da Prefeitura de Uberlândia. Quem já realiza atividades esportivas nas Escolinhas da Futel tem até o dia 31 deste mês para solicitar sua rematrícula. O requerimento deve ser preenchido pelo Portal do Cidadão, no Portal da Prefeitura. As pessoas que preferem fazer a rematrícula presencialmente podem se dirigir ao Parque do Sabiá, SESI Gravataz, Núcleo Viva Mansur, Centro Municipal de Alto Rendimento, UTC e Polioesportivo Roosevelt. As rematrículas também estão sendo realizadas nestes locais. Chilo de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de texto, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.